E vamos para um que faz tempo que a gente não vê, você reconhece essa voz? Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Edu dos mundos, motos violentas! Observações diárias, episódios 4 milhões e 500 mil, vamos ver! Lembrando né, vídeo de cunho educativo É claro que é! Tô subindo, não tô? Tô subindo um pouquinho, o que que aconteceu? Trabalhando demais durante o dia, chega a noite o cara morre, né? Hoje é que eu tô dormindo. Ixi, tá vomitado! Vixe, não vou não, não vou não. Tá vomitou já? Não. O quê? Ô moça, boa noite! Ela já vomitou? Já, mas não vai vomitar mais, né? Ah, não vai! É que tá... Ó, dá pra arriscar! Tá! Mas deixa eu te falar! Puts! Tem um custo adicional de 200 reais pra vomitar, viu? Tu pagaria esse preço? Pra se vomitar sim, moça! Um pequeno custo de 200 reais. Um pequeno custo de 200 reais. Não vai dar. Baixa o vidro pra ela! Baixa o vidro pra ela! Sabe o que é foda? Já estive nessa situação algumas vezes. Tanto na situação do amigo... Eu nunca estive na situação do motorista. Mas já estive na situação do amigo e já estive na situação do... Da pessoa que tá, né? Péssima, né? Já estive ali nos dois lados ali. É... E o problema de quando você tá mal e você entra no Uber, é que às vezes você abre a janela e é pior, entendeu? Porque o vento... O cara fala... Não, eu vou botar um vento na casa pra pegar um ar. Que eu vou melhorar. E, mano... E é pior. E às vezes com a janela fechada é pior. Então, assim... São situações que... Ninguém sai ganhando, né? Mas já aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa... Tá no Uber... E acabar se vomitando... E eu ficar tão constrangido com a situação... De eu ter que tirar a minha roupa... Tirar a camisa pra limpar... E perder a roupa limpando o carro do Uber... Porque eu fiquei com vergonha de deixar o carro vomitado, né? E aí eu ter que... E aí eu sair do Uber sem camisa, né? Então, assim... É... Eu já estive dos dois lados ali. Só não estive do lado do motorista aí porque eu não dirijo. Mas... É complicado. Complicado. Olha lá. Que situação. Tá falando da Maju? Não. Tô falando de você, amor? O quê? Tá falando de mim? Não, não tô. Você falou alguma coisa de mim? Não. Não falei nada de você. Por que você falou de mim? Não, eu tava contando uma história de uma pessoa que uma vez vomitou no carro. Eu tive que tirar a camisa pra limpar o vômito. Mas não falei... Não falei... Ah, tá. Que bom. Que não era de mim. Você tava falando. Foi você? Não. Quem foi? Não sei. Não tava lá. Por que você tá rindo, então? Não tô rindo. Tô sério. Você tá rindo. Por que você tá rindo? Porque tu tá rindo. Porque foi você que vomitou? Eu que tive a camisa. Ah, você tirou a camisa às vezes pra limpar o próprio vômito. Ah, é? Tu vai botar a culpa em mim? Não sei. Olha que eu vou abrir a boca aqui. Olha que eu vou falar, hein? Olha que eu vou falar, hein? Olha que eu vou contar aqui, hein? Não, conta não. Vamos ver, vamos ver o que que deu isso aqui. Nossa, baixa o vinho, por favor. Baixa o vinho. Olha lá. Presta atenção. O carro vai começar a andar e a vida do cara já vai se transformar em um inferno automaticamente. Vamos ver. Aqui, ó. Toma uma maçaneta aqui, ó. Lá vem. É... Puta. Chupa. Para. 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 Chupa o adicional, calma. Para. Chupa o adicional. Olha a cara dele já. Já fechou a cara. Mano, o cara tava todo feliz antes da galera entrar no carro lá. Tá trocando uma ideia. Tá todo feliz. Já tomou um chupa o adicional aí, otário. Já... Ih, cara. Que situação... Começou. Ele vai chupar o adicional. Para. 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 Puta. Já tomou. Agora. Eu quero te ajudar, cara. Desce o carro agora. Não, moço. Faz isso. Tem uma picuda na cara dele. Não é possível, cara. Chutou. Desculpa na cara, você é louca. Foi mal. Tô trabalhando. Desce o carro. Desculpa agora. Foi mal. Desculpa. Ela tá te pedindo desculpa, moço. Desculpa. Desculpa na minha cara? Você é louca? Não. Desce o carro. Você tá louca? Olha, eu geralmente sou a minha. Aceita a minha desculpa. Por favor, moço. Aceita. Aceita a minha desculpa. Não. Pera aí, moço. Deixa que eu resolvo. Como é que você chama? Nossa. É, ó. Desculpa o caralho. É, ó. Acho que a partir desse momento que chega nisso, não tem mais como voltar ao normal. Não, aqui já era. Aqui não tem mais como esse cara entrar no carro e levar essas meninas, né? Como é que você chama? Poxa, você tá passando mal. Deixa eu resolver com isso. Pera aí. Vou resolver. Eu tô indo embora da festa por causa de você, tio. Eu tô indo embora da festa por causa de você, tio. Meu Deus. Sempre tem, né? Sempre tem uma pessoa assim no rolê. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Porque eu não sei se vai te dar. Eu tô desculpa. E a amiga ainda vai sair de errado ainda. Eu posso terminar, pelo amor de Deus. Você me errou. Sim. Não. Não. Chuta a cara da sua mãe. Caralho. Aqui não tem mais volta, cara. Eu não gosto é não, né? Ai, meu Deus do céu. Acabou com a noite do cara. Olha, opa. Uno roxo turbo da firma. Chegou na hora certa, hein? Uno roxo. Escolha a faixa que você quer ficar, minha senhora. Escolha a faixa que você quer ficar. Ai. E ele falou numa tranquilidade, né? Ai. Que isso? Ô, caralho, viado. Que foi isso? Meu amigo, teu maluco pelado, velho. Eita, porra. Eita, caralho. Que isso, cara? Ó, mano, na moral, vocês ainda querem que eu comece a dirigir, velho. Toda vez que eu tô quase que... Já renovei a CNH. Já tô com... Daí eu assisto um vídeo do X-Racing. Olha aí, ó. Minha situação muda. Eu tô tendo pesadelo, chat. Eu não tô nem brincando. Eu tô tendo pesadelo de que eu tô dirigindo e fazendo merda. Apesar... Só um adendo aqui no vídeo, rapidinho. Hoje, é... Eu sonhei que eu invadi a Atlética da PUC e caguei na gaveta da Atlética da PUC. Não sei exatamente porquê, mas foi esse o meu sonho. Era eu... Não era nem cagando na gaveta da PUC. Eu caguei em vários lugares da Atlética escondidos. Eu lembro que eu caguei e coloquei o cocô dentro do buraco da mesa de sinuca. Caguei em cima do ventilador, botei na espátula do ventilador. Pra quando alguém ligasse o ventilador ou rodasse bosta. Eu não sei porquê. Eu só lembrei disso agora. Enfim. Vamos lá. Eu nunca vi um trem na p... Eita, 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 eita. Eita, p... Eita. Um, dois, três. Quase quatro. Caraca, velho. Que que o seu louco fez? Que gostinho, velho. Que gostoso. Que gostoso. Tão vazando o etanol. Tá pingando o etanol. Tão falando que dependendo da cidade o cara tá avisando. E o maluco tá achando que é salto, né? Agora eles estão fazendo esse... Tipo uma espécie de portal aí Puts Puts Desculpa aí, cara Nada, tranquilo, tá bem Vai tá ganhando essa coisa, viu? É porque realmente se a marca do parque... Cara, ela antebra da moto amarela Mas com a marca no meio, teve... Rapaz, ele pode parar a máquina na vicinal É porque é o seguinte, ó A lei de trânsito, ela permite 5 metros Isso, lá onde tá lá Que é justamente pra não interromper, não cortar a visão 5 metros Aí ele não pode interromper esse lado de esse também Eu botei a frente, olhei E o cara que tá falando dos 5 metros Tá com uma trena no bolso Ele sabe do que tá falando Aí, quando eu entrei, ele vinha devagarzinho Porque ele vem de jeito que ele tem que estourar Tem jogado lá pro lado Ele metiu Não, ainda vou olhar Ainda vou olhar Mede lá, mede lá Rapaz, aparentemente não É, foi só um susto mesmo Graças a Deus que eu não vou ter que pagar A sorte é que vinha, tanto o senhor entrou devagar Como eu vim devagar também Eu vou tomar pra evidência Porque se fosse uma pessoa sem treino E você sem... Tem uma atada Tinha atorado eu no meio ali Se fosse minha filha machucar a atada Porque ela não tinha prato Quando ela fosse, ela entrava Eu parei, fiquei parado Pra ver na caminheta entrar Ainda olhei, não vinha ninguém Quando eu entrei, você vê chegando na mata Sem treino... Vou lá Tranquilo, viu? Sem treino não entra não Pra o senhor também Valeu E o cara da bike Só parou pela fofoca, né? Eita, porra! O que é isso? Eu não vou responder a isso O que é isso, cara? Ué Ué, é acidente? Ou é bebedeira? Ei, irmão Oi, irmão Ei, irmão É pinga? Ou é soninho? Ei, irmão Pai, bebedeira Tirando é um som Nessa forma Deixa eu ir A menina Opa Opa, tem um erro Caramba Caramba Tá dormindo também Olha, olha que bonito, cara Caramba Caramba Olha, acelerado, né? Velozes e curiosos Achou que era salto Driver 2, total Eita, merda Caramba 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 Do nada Ali já era perto de casa Aquele ali, hein? Olha Caramba 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 Que branca De embreagem Ué 2000 2000 Caramba Caramba Meu pesadelo é esse aí, ó Morreu o carro Pode ir, pode ir Caramba Caramba Cabro de embreagem Cabro de embreagem Acabou de estourar Não, eu vou subir Eu vou parar aqui Caramba 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 Moro aqui pertinho Olha lá É, isso aí é um negócio que também me dá calafrio, que é tipo assim, e se acontecer algum problema mecânico com o carro? O que que eu faço? Não sei do nada, de nada, cara. Tem que comprar um novo. Cid, quantos bits você quer para se besuntar de barbecue os seus mamilos enquanto come McNuggets? É, 100 bits tá bom. Olha a gambiarra aí. Nossa, uma queimada, dá um dedo para ficar esperto. Opa. Tá na mal. É, só falta o barbecue e o nuggets, né? Daí eu não tenho em casa também, esqueci de falar esse detalhe aí, não tem. Posso fazer mágica. Aê, Edu, cabo de embreagem estourou, hein? Mais uma para o X-Race. Acabou de estourar, mano. Fazer gambiarra aqui, ainda meti a mão no escapamento e queimei o dedo. Caralho. Sujei tudo a mão. Mas é isso. Aí, X-Race, olha isso aí, cara. Uma moto no porta-mala de um Uno. Para quem fala que Uno é zoado aí, ó, cabe tudo. Cabe uma moto. Eu já transportei uma geladeira num tchimpe-tchimpe. Eita, mano. Eita. Foda, né, velho? Aham, cada louco aparece aí. X-Race. Que poquete. Olha isso. Lá vem. Que doideira, galera. O que é? Não estou entendendo o que é. É. Estava com uma burca, né? Para ele foi uma coisa de outro mundo. Muçulmanos em Fortaleza. Meu Deus. A porra, agora que eu me diguei Caralho O que que tá acontecendo aí, cara? É um guicho guinchando um guicho Que tá guinchando um guicho Essa moto aqui, ela tem algumas particularidades Que pedam pra ela, ela é um pouco mais longa Um pouco maior, mais pesada também Mas ela é... Peraí, você é motoqueiro ou você é radialista? Olha que voz gostosa, né? Parece que ele tá fazendo um podcast Parece que ele tá dirigindo de moto O som tá limpo, né? Muito confortável, o banco é muito grande Esse foi o ponto em comparação com a Com a CB500X Tá melhor do que o som de muito podcast, cara Não que a moto seja ruim, mas no meu caso Eu tenho 1,87 Eu ficarei com as pernas muito contraídas na moto Tá Certo? E todo mundo sabe Pernas muito contraídas em moto É a receita Eita receita aí Nossa, 2 motoqueiro, hein? Eita merda Caralho, que susto, mano Ele foi ligeiro E doido, né? Rolou um tiro Caralho, mano Isso que tem 1,87 Imagina você que tem 1,54 Olha a adrenalina lá em cima Olha lá Aí começa O cara ficou moscando Mano, o cara estava parado no sinal Mas também, né? Tá pedindo pra ser assaltado O cara parado no sinal Aí já começa O brasileiro médio Botando a culpa no cara que é assaltado Foi respeitar a lei de trânsito, né? É isso que dá Caralho, é Ele foi um susto A gente tinha 2 caras 2 motos, né? 3 caras, né? Na verdade Você tá louco, mano Olha aí, ó Ah, Cid, dirige aí Vai ser legal X-Race Em breve Tô te mandando uns vídeos meus aí, viu? Olha lá Cid, é de boa Pensa nos likes Vai ter like no meu cachorro? Não quero like não No post meu Que eu vou em preto e branco, pô Caralho, o que era aquilo? Não vai que não dá Aí o outro que não tem nada a ver Nossa, diz que pode, mano Aí, Edu Será que alguém passa a gente pessimista? Big Brother Brasil Caralho, olha isso, mano Como é que pode, cara? Como é que pode? Como é que pode o negócio desse? Nossa, velho Olha o caminhão, velho Tá, porra Aí, X-Race Caminhão levando tudo Os fios Caraca Puta, que porinho Olha lá Os carros em cima levando tudo São Olha lá Fanda ele parar, esse cara Nossa O cara não para, mano Vai, vai de baixo, gente Ai, tem que parar, velho Olha o carro ali, ó O cara arrancou o poste E olha o que fez no carro da moça aqui, velho Olha os fios todos aqui Olha a frente como é que ficou Caralho, o carro estacionado Nossa, velho Ah, ia falar isso, né? Tem que pegar a placa lá também Quem é que paga? Aí que tá, né? Aí que tá Inscreva-se no X-Videos Racing Vídeos todas as segundas e quintas Às 19 horas É ele, Edu do X-Race E tamo junto, Edu Ai, é brabo demais Como sempre É nóis, é nóis Quero agradecer aqui o Aquele Pedro Só pra ele eu vou mandar uma foto Passando barbecue nos meus mamilos Porque ele mandou 100 bits aqui pra nós Depois manda o endereço aí Aquele Pedro Tamo junto Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno